Você Abusou Mas não faz mal, é tão normal ter desamor É tão cafona, sofredor, que eu já não sei se é meninice Ou cafone, se o meu amor, se o quadradismo dos meus versos Vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão Você Abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Tirou partido de mim, abusou Que me perdoem se insisto nesse tema Mas não sei fazer poema ou canção Que fale de outra coisa que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos Que não usam coração como expressão Afree as a bird Just sail along on a breeze like a bird Won't settle down in a world so absurd I'll fly as high as a breeze like a bird I'm free as a bird I'm free as a bird I'm free as a bird Legenda Adriana Zanotto